Partidos de combate, eles não há muitos. É o máximo, não é? O quê? Vá lá, diz lá. Tentei ter conflito, vamos? Eu vou contigo. Muito obrigado, Chico. Eu depois pago. Vão andando, eu já lá vou ter. Até já. Até já. Olha, digam ao Filipe que eu vou ter casa a dormir, está bem? Está cá. Só tive um namorado, o Filipe. Apaixonei-me por ti. Então, para quem se vai casar, a Mónica não parece muito entusiasmada. Ó, deve estar nervosa. Pois ela sempre foi apaixonada pelo Zé. Obrigada. Obrigada.